Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mark, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Anopuniversários 4, aqui jogando de Navarro, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, entre o último episódio e esse, eu dei uma boa analisada aqui no cenário, e eu quero mostrar uma percepção que eu tive aqui com vocês, e explicar um pouquinho das minhas próximas decisões, vem comigo, olha só. Antes de mais tarde, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar apoiando de todo o conteúdo que eu sempre trago, que é mais um prazer ter você comigo. Quero te convidar também, você que tem interesse em se tornar programador, se inscrever no meu canal de programação, vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve lá, tem muito conteúdo legal lá, você já vai conseguir dar seus primeiros passos, com certeza, nessa jornada de se tornar programador. E pra você que quer realmente ser um profissional e trabalhar nessa área e viver disso, cara, dá uma olhada nesse site aqui, esse site é o meu site de programação, tá certo? Lá eu disponibilizo um curso que te leva do zero, até se tornar um programador profissional, juntando toda aquela teoria que você veria nas universidades, junto com aquela prática, aquele conhecimento técnico que o mercado exige, tá? Tudo isso num curso só, do zero, até se tornar de fato um profissional da área, tá certo? Nesse momento as turmas estão fechadas, mas lá tem uma lista de espera, então se inscreva na lista de espera, que você vai ser notificado assim que eu abrir as vagas. Tá bom? Então é isso galera, vamos pra jogatina aqui. Galera, é o seguinte, olha só. Tem algumas coisas aqui, primeira coisa, tá? O cara de Nápoles aqui, ele tá com 57 anos, o que significa que ele pode morrer a qualquer momento, e assim que ele morrer, em teoria, nós já entraríamos como sucessor de Nápoles, o que seria muito legal. Porque basicamente herdar tudo isso aqui de território, sem ter que tomar expansão agressiva pra pegar esse território, é o mundo ideal, tudo bem? Então tem isso galera, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, tá? O segundo ponto é o seguinte. Eu tava dando uma olhada, nesse momento, eu não sei exatamente o porquê, mas nós temos, tá? Eu vou declarar planes aqui na Grã-Bretanha, e em particular, inclusive, eu consigo declarar a guerra na Grã-Bretanha com certa qualidade aqui. Melhor, a coisa vai mais além. A Grã-Bretanha nesse momento, ela tá em guerra por essa região, então eu acredito, tá? Eu não tenho absoluta certeza disso, mas eu acredito que possa existir algum exército da Grã-Bretanha nessa região. Ok, então olhando tudo isso, vamos olhar os cenários agora. A Grã-Bretanha tem 41 regimentos nesse momento, em campo. Eu tenho 48, eu tenho mais regimentos que eles, então em questão de números tá tranquilo. Só que contudo, a Grã-Bretanha é uma ilha, né? A gente tem que invadir a ilha da Grã-Bretanha aqui pra conseguir guerrear e tudo mais. Então pegar todos os meus exércitos e trazer pra cá seria complicado. Fora que metade dos meus exércitos estão aqui nessa região, né? A outra metade tá aqui. Então, na verdade, na verdade, na verdade, pra atacar a Grã-Bretanha, nós temos aqui 22, 23, 27 regimentos apenas. Então tem tudo isso, é o primeiro ponto. Ok, poderia levantar mais exércitos ali de última hora pra atacar e tudo mais? Poderia, só que tem isso. Só que o principal problema é, lembra que a Grã-Bretanha é o rei dos mares? E galera, eles pegaram ideias marítimas, tá? Ideias marítimas, só pra vocês terem ideia do que se trata, é isso... Cadê? Isso aqui, ó. Que dá Trade Range, que dá National Sailors, Marine Force, da Global Ship Repair, da Manutenção, da Ship Trade Power, Naval Force Limit, da Ship Coast, da Global Naval Engagement e da Blockade Efficiency. Bem como Fleet Movement, tá? Ou seja, os caras são os reis dos mares de verdade, tá, pessoal? É bem complicado aqui lidar com eles. Em nível tecnológico, nós estamos num bom nível tecnológico aqui, na verdade, eu estou até à frente, né, na questão diplomática e tudo mais, mas não vai afetar nosso caso aqui, não traz grande benefício. Ok, o problema é quantidade de navios, vamos olhar. Quantidade de navios, eu entrei aqui... Ah, uma coisa, deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui a Polônia e a Hungria como inimigos, tá? Eu não me lembro se eu tinha mostrado isso pra vocês, mas eles apareceram aqui como possibilidades e eu trouxe eles justamente pra gente não acabar com o nosso Power Projection aqui. Então, atacar a Grã-Bretanha agora significaria, por exemplo, aumentar o nosso Power Projection, o que é muito bom. Ok, então agora vamos olhar na parte naval, tá? Então, novamente falando, pessoal, nós temos o dobro, na verdade, mais do que o dobro de Havships em relação à Grã-Bretanha. Então, sim, existe um mundo onde nós, de fato, vamos conseguir invadir a Grã-Bretanha. Isso é muito legal, isso é muito importante, muito bom pra gente, tá? Ah, dito tudo isso, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu preciso fazer algumas tranqueiras aqui. Vamos voltar dois caras aqui e eu já mandei os meus navios aqui de transporte, por exemplo, retornarem também, tá vendo? Então, isso aqui, literalmente, a gente vai recuar, vai se posicionar aqui um pouquinho melhor. Então, um pouquinho alta a minha música, espero que não esteja tão alta aí pra vocês. Vamos fazer isso aqui porque nós vamos preparar aqui possíveis invasões à Grã-Bretanha, certo? Nós vamos, provavelmente, invadir a Grã-Bretanha, sim. O que rolou? Nápoles, ah, agora pode declarar a guerra em mim e tal, né? A gente não quer declarar a guerra, não. Vamos pegar essa tecnologia diplomática aqui, importante. A gente tá fazendo muito pouco ponto diplomático por mês, isso é bem ruim. Hungria, o que você fez? Você aliou com a Áustria, que agora deve me odiar mais ainda, não dá nada, não. Vamos ver aqui, esses caras aqui estão parados aqui? Não, não quero que vocês façam isso. Vocês, na real, venham pra cá também. Beleza, já vamos posicionar vocês ali. O que é isso? Acesso militar de Rio da Plata? Não, não gosto de vocês. Isso aqui, galera, eu ia pegar isso aqui, o Religious Prestige Conversion, tá? Porque a gente tá convertendo bastante e tal, então ganhar Prestige por isso seria bem interessante. Mas eu vou pegar o War Score versus Other Religion. Por quê? A Grã-Bretanha, o que ela tem? Anglicano. Então, ela é outra religião. Logo, já se aplica nela ali, isso aqui vai ser muito bom pra gente, tá? Então, já vamos pegar isso aí. Legal. E fora que eu posso... Ah, outra coisa, antes que a gente esqueça. Esse cara aqui, a gente vai chutar esse cara do Global Tariffs aqui, pra ver se aparece o cara do Moral of Naves, tá? Moral of Naves aqui seria o ideal pra gente. Português e Brasil perdendo acesso, também não vou dar. Nossos navios estão chegando? Esse aqui é os navios de combate, eu preciso dos... Ah, meu Deus do céu, vocês vão demorar demais, velho. Vão demorar demais, ok. Dito tudo isso, vamos começar aqui... Aqui a gente tem um problema, né? Deixa eu mandar um gift aqui pra ser rápido. Uma 25 tucatos. Eu deveria ter pago, na real. É que não ia fazer diferença, né? Pagar seus débitos. Pagar seus débitos e diminuir o seu... O seu coisa vai diminuir aquilo ali. Ah, Tlensing tá com 49%. Vai saber por quê. Deixa eu pagar isso aqui pra diminuir um pouquinho. Talvez eu precise dar... Placade em algum momento. Então, a gente faz isso. Desse militar de Portugal. Não. O que tá rolando? Rebellion Horizon... E Planx, né? Tá bom, que vida aí. É meio zoado o Planx, sem ficar tão bravão comigo, tá? Meio zoado. Mas tá bom. Eu preciso começar a anexar esse cara aqui, galera. Eu preciso começar a anexar esse cara aqui. E eu preciso também começar a construir... Spy Network nesse cara aqui. Vamos construir o Spy Network nele. É importante. E vamos começar a anexar a Galícia. Eu decidi que nós não vamos utilizar mais Galícia, tá? É um dos melhores maçados que eu tenho em relação a ideias e tudo mais. Mas nós não vamos anexar... Não vamos utilizar mais a Galícia. Então, por isso que eu vou começar a anexar ele aqui. Right away, tá? Beleza. Achei açúcar em algum lugar. A gente pode pegar a Tudor. A Tudor é só poder ter feito, que é maravilhindo. Pra ser muito sincero. Deixa eu ver, galera. Eu deveria... Eu preciso pegar essa próxima Tec, né? Ah, não dá. Tá disputada. Nápoles... Ainda não rolou. O cara já tá com 58 anos e nada. Aqui também sem herdeiro. E eu também sem herdeiro. Tá tudo maravilhoso, né? Tudo maravilhoso. Ok. O que? Declarou guerra? Por sua conta? Ele declarou guerra, por... Pela conta dele. Boa, Pau Ferreira. É isso, meu querido. Pra cima dos caras, véi. Tá zoando? É isso. Pra cima dos caras. Boa. Boa, boa. Maravilhoso que ele faça isso. E não dependa de mim pra declarar essas guerras. Ok. Então, tá todo mundo posicionado. Tá. Eu preciso começar... Deixa eu trazer esses carros. Posicionar eles aqui, assim. Pode ser até aqui, inclusive. Esses navios aqui, eu já posso trazer eles pra cá. E... Eu adoraria... Cadê? Ah, ainda não atravessaram. Meu Deus do céu. Demora. Tá, vamos continuar convertendo essas coisas aqui pros caras. Isso aqui dá 1.7 lá pra... Guerreira. Vou colocar. Coisa. Você tá na parte aqui de sofrer atrito. Fica um pouquinho de atrito ali. Eu acho que pro próximo mar, ele já não sofre tanto atrito. É, não sofreu. O que tá rolando aqui. Isso aqui é de quem? Portugal, quem? Vamos ver. Tá. Nós já estamos em ponto de declarar guerra. Tem navio da Grã-Bretanha aqui. Tem outros... Navios aqui. E tem aqui também. Primeiro, acho que destruir esses aqui é o ideal. Eu já tô com os melhores líderes ali e tudo mais. Então tá tranquilo. O próximo ali tá... Não. Tá rolando. Você terminou de fazer isso aqui. Vamos continuar explorando... Qual que é o Pacific? Aqui seria? Vamos explorar lá. Porque ali eu acho que você não vai arrumar encrenca. Eu mandei esse cara sentar aqui. Nós estamos realmente no ponto de declarar essa guerra. Agora a questão é... Queremos declarar essa guerra. Eu vou declarar por dasma. Tá? E eu gostaria... Eu preciso dos meus aviões de transporte aqui. Ou eu posso assegurar primeiro... Ou eu posso assegurar primeiro... Eu posso assegurar primeiro... Os mares... E depois fazer a invasão, né? Também poderia ser. Mas eu queria que... Meus navios... Que estivessem mais perto. Por isso que a gente vai esperar aqui um pouquinho. E tudo bem. A gente está construindo Spine Network enquanto isso. Deixa eu ver aqui... Desplot Reputation. É uma boa, mas... Não, o cara que eu preciso... Realmente preciso do cara do Moral of Naves. É que a gente vai esperar mais um pouquinho. Eu vou tentar pegar ele. Vamos lá. Moral of Naves. Vamos. Moral of Naves. Desplot Reputation de novo. É, eu vou parar de gastar grana. Não está rolando. Não está rolando. Tá. O que dá para fazer aqui, galera? Dá para fazer o seguinte. Vamos ativar isso aqui. Cadê? Cadê? Moral of Naves. Vamos ativar isso aqui. Vamos ver os navios. Estão aqui, né? Tranquilo. Ah, vamos... Ativar... Isso aqui também. Vai me dar... Moral of Naves. Legal. Moral of Naves dado. Isso aqui eu preciso controlar o Bordão. 75%. Esperar aqui um pouquinho. Só esperando meus navios chegarem ali um pouco mais perto. Ok. Os monogás. Você ainda está em guerra, né? Está em guerra. Ok. Existe um mundo onde todo o exército da Grã-Bretanha esteja ali e daí complica a minha vida. Definitivamente existe. Como é que está aqui? Todos os navios deles estão aqui? Estão. Eu vou esperar ele trocar de lugar. Trocou. Vou esperar ele travar. Travou para... Para Irish... Espera. What? Travou para o The Channel. Então, ele está travado para cá. E aqui tem três navios. Eu posso declarar essa guerra. Vou declarar essa guerra. Eu vou declarar ela exatamente aqui por Desmond. E... Eu vou declarar por minha conta, na real. Eu queria justamente começar essa batalha aqui. É uma guerra muito difícil. A gente tem mais moral nesse momento e tal. Mas é bem complicado, tá, galera? Não é uma guerra simples, não. Em teoria, eu deveria massacrar isso aqui. E deveria ser o suficiente para a gente garantir... A... Supremacia naval aqui. Eu vou conseguir pegar esses navios aqui? Acho que vou, ó. Tem cinco navios de comércio aqui. Ok. Eu não vi onde foi essa... É um lugar bem ruim, né? Não acho que Cleansing consiga lidar com aquilo ali. Vou ser muito sincero. Destruído com sucesso, ok? Vamos pegar esse cara aqui e já vamos deletar ele. Você está indo para onde? Bay of... Bay of Skye. Vamos pegar esse cara. Vamos tentar fazer esse combate aqui. Fizemos. Aqui é uma força naval bem forte deles. Vamos destruir eles aqui na parte naval primeiro. Para realmente não dar... Para realmente não dar... Não dar... Tempo para eles, né? Capturei aqui dois cobs. Esses dois cobs, na verdade, me interessam. Eu não vou deletar eles, não. Eu vou encostar esses caras aqui nesse tique mensal. Ok? Tenta pontos diplomáticos ou ducatos. Nesse caso aqui, eu prefiro pontos diplomáticos. Deixa eu colocar todo mundo aqui. Legal. E esses caras é o que eu quero... Consigo colocar vocês lá? Não consigo. Eu quero colocar os mercenários. Quatro. Sobrou quatorze, né? Sobrou quatorze. Nove. Oito. Ah, vamos colocar esses caras aqui. Certo? E sobrou só os novos aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, beleza. Vou juntar aqui todo mundo. É bem... Isso. Dois heavies. Vou fazer invasão naval aqui. Os caras vão forçar a batalha lá. Eu não vou forçar. Cadê meus navios de transporte? Por que eu tô zoando? Que demora. Chegou, ó. Vem pra cá. Seria interessante... França, você me dá acesso militar? Por favor, me dê acesso militar e acesso naval. Thank you. Vou colocar esses caras aqui em cima. Thank you, thank you. Vou botar 17 caras de exército ali. Daí depois a gente briga navalmente com esses caras de novo. Então, se você me dá acesso naval também. Calma, 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 calma. Estão fazendo zoeira, não, né? Cheguei lá. Depois de muita dor. Tá chegando ali. One. Ok, perfeito. Legal. Então, vocês, por favor. Ei, França, me dê acesso... Naval. Thank you. Complicada essa situação aqui, hein? Deixa eu ver. Três barcos, ok. Vem tranquilo. Com esses caras aqui. De novo, né? Estou acima do limite. Não é o ideal. Minha Bretanha está juntando exército ali. Tem que tomar muito cuidado com esse pequeno detalhe. Deixa eu olhar uma coisa. Tem um forte ali, ok? Vamos pegar Desmond, que é a nossa Wargoal, né? Trazer esses caras pra cá. Ele está indo pra onde? North Channel. Vou trazer esse cara pra cá também. Pra garantir que eu vou conseguir bloquear... As caras, ok. Ele não conseguiu atacar. Tranquilo. Vai ter essa batalha aqui rapidão. Vamos fazer isso aqui. Legal. Então, por enquanto, né? Tudo organizado. Deixa eu trazer esse líder pra cá. E vamos pegar... Fazer esse líder nesse lugar aqui. O lugar ali é importante pra mim. 5 de prestígio ou 50% contra o Edifixens, etc. É isso aí. Depois a gente vê. Legal, legal. Você... Vem pra cá. Os canhões. Você vem aqui. Pra cá, 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 pra cá. Vou fazer Carpet Seed aqui rapidão. Carpet Seed. Vou bloquear essa região aqui pra gente não ter bloqueio. E vamos ganhar essa guerra aqui contra a Grã-Bretanha. Deu bom, né, galera? Achei que ia ser mais complicado, pra ser muito sincero. Realmente achei que ia ser mais complicado. Achei que a Grã-Bretanha ia oferecer mais resistência aqui. Mas, na real, nem ofereceram resistência. Nem ofereceram resistência. Explora. Posta. Eu posso dar tech up. Queremos sim, dar tech up. A gente pode dar a próxima tech up daqui a pouco. Enquanto ali e tal. Daí vai ficar bonito. Essas sigas aqui. Beleza. O senhor vem pra cá. O outro vem pra cá. Então aqui a gente já dominou a ilha, né? E dominar a ilha aqui vai ser muito bom pra gente. Comidamos a ilha. O lugar aqui tá caindo. Eu poderia tentar ir brigar com esses caras aqui? Poderia, né? Mas eu poderia também continuar aqui e fazer minha singe normal. Ver se eles estão me bloqueando. Não estão. Tem esse cara aqui que tá me enchendo o saco. A gente vai lá lidar com eles. Mas, por enquanto, bem tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos fazer essas singes aqui rapidinho. Toda a ilha aqui pega. A gente vai começar a dominar essa região aqui depois. Isso aqui é montanha, né? Que é uma porcaria pra brigar. Lutar ali não é o ideal, né? Porque a gente não é. Muito cuidado com isso. Nossa diferença militar em qualidade de exército. Eu acho que é bem grande. Deixa eu até olhar isso. Tem 4.86.3.79, né? Não dá nem graça. Poderia cair isso aqui já, né? Me ajudaria infinito. Não, 42% não quer cair. E aí? Tudo bem? Tranquilo. Tudo sossegado, né? Não importa. Ok. Eu tenho que ajudar o Marrox ali de alguma forma. Eu posso dar essa tech app, ganhar inovativeness. Eu vou querer sim. Esse cara tá aqui. Vou esperar o próximo ao tique mensal aqui. Daí já vou trocar meu exército. Caramba, pode ser você. Vamos ver se esses caras estão vindo. Espero que não. Achei de trade goods hoje. Onde são esses trade goods? Aqui é sugar, que é bem interessante. Aqui é café. Aqui é sugar. Aqui é tabaco. E aqui? Aqui é grão. Yay! Porcaria. Tá bom. Não dá nada. Esse exército aqui deveria estar treinando. Deixa eu juntar ele aqui. Esse exército aqui poderia estar treinando. Sem grande problema. E você poderia estar em lugar nenhum. É isso aí, meu. Você poderia estar quieto aí. Então, deu o tique mensal. Ok. E já acabou. Então, aqui nós já vamos começar a ticar. Eu vou, inclusive, pegar esses navios aqui. Tranquilo. Vamos botar vocês aqui agora. Para bloquear essa região. Beleza. E agora eu vou fazer essa travessia aqui. Vamos fazer essa travessia. Deixa eu juntar todas essas unidades. Isso é importante para mim. Ok. Tirar o set. Vocês juntem. Vocês andem com esse cara aqui. Você vá para lá. E daí a gente atravessa também. Eu consigo vir para cá? Não, não. Eu consigo vir aqui. Então, você que está com a galera. Vem para cá. Já está sendo bloqueado, né? Toma muito cuidado com essa tranqueira aqui. Toma muito cuidado. Vamos clicar. Vamos sim clicar. Aconteceu. Tem mais um navio aqui. Tá. Esse barco aqui vai embora. A gente não quer ele. Perfeito. Isso aqui. Quanto mais rápido a gente quebrar essa cid aqui, melhor. Mais rápido quebrar essa cid aqui, melhor. A gente obrigou essa batalha aqui a acontecer. Contra um milhão de cogs. E contra revships. Não me parece a batalha ideal para os... Para esses caras. Nós capturamos alguns barcos aqui. Ok? Na verdade, um coga apenas. A gente vai deletar. Eu já estou bem acima do meu limite, certo? Exato. Ele já provavelmente me custa uma grana. Beleza. Ou seja... Continua explorando essa região. Explora ali agora. E está ótimo, né? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. A gente vai terminar essa guerra aqui na próxima. Esse forte aqui, ele é bem importante. Ele caindo, a gente já vai fazer um estrago bem grande aqui. Mas primeiro eu preciso derrubar ele. Eu realmente preciso. Vou encerrar. Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço lá. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.